Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e cantemos de alegria. Este ano tive a sorte de viver a Semana Santa em Sevilha. É provável que tenhas ouvido falar. As ruas enchem-se de gente e vive-se a paixão do Senhor com muita intensidade, com grande sentimento. É assim, todos os anos. São horas e horas sem fim de procissões muito cuidadas, com andores lindíssimos, carregados por costaleiros, quase, ou mesmo, profissionais, e que fazem com que parece que as personagens dos andores parecem que ganham vida, que andam ou que, às vezes, dançam, até bailam ao som da música e, enfim, e metem-se, metem-nos nas cenas, ajudam-nos a viver tudo aquilo. A música está ao serviço da passagem que se contempla, del paso, e é emocionante. Viver esses dias com emoção, com coração, com amor, amor que brota de fé, da fé em ti, Senhor, naquilo que tu fizeste por nós, leva-nos a viver, agora, a alegria da ressurreição de uma forma muito especial. São José Maria advertia-nos isso, de que não quiséssemos viver a Semana Santa assim muito depressa, a paixão do Senhor muito depressa, porque, precisamente, se não o vivêssemos, depois, a alegria da Páscoa não se consegue viver da mesma maneira. E, claro, se nos metemos na paixão e sofremos contigo, Senhor, e vimos quanto nos amaste, até que ponto, e minuto a minuto, e como, enfim, com fé, então, sim, agora, contemplar a tua ressurreição, descobrir que estás vivo, é incrível. É la passada, como dizem os espanhóis, e, por isso, a liturgia nos põe esta antífona, este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria, este o dia da ressurreição. E diz-nos o Evangelho, naquele tempo, Maria Madalena e a outra Maria, que tinham ido ao túmulo do Senhor, afastaram-se de toda a pressa, cheias de temor e de grande alegria, e correram a levar aos discípulos a notícia da ressurreição. Entretanto, Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante de Ele. É curioso, os relatos, e se vamos olhando para uns relatos de umas fontes e de outras, são confusos, e percebe-se, porque as recordações deveriam ser também muito confusas. Jesus foi tudo muito rápido, foi tudo ao mesmo tempo, muita correria, daqui para acolá, uns correm para aqui, outros correm para acolá, e vão se encontrando com Jesus, e vão tendo cada um a sua experiência, e uma felicidade tão grande, e todos querem contar-se uns aos outros o que está a acontecer. É extraordinário. E eu pensava na alegria, nesta alegria. Jesus, meto-me na cena, e vejo-as a chorar de alegria. Essas mesmas mulheres que choraram debaixo da cruz, que te acompanharam, que te, que te, enfim, ao longo deste sábado santo, pois, tantas horas, que lhe viriam as lágrimas aos olhos, e imaginavas esses olhos, assim tão, as suas olheiras, as marcas dessa dor prolongada, três dias à tua espera, como contam os judeus, desde a paixão toda, depois de todo o sábado, e a noite de sábado para domingo, que talvez ainda não dormiriam, pois à espera, ansiosas por poderem fazer alguma coisa por ti, levarem-te perfumes e ungirem o teu corpo com perfumes. E agora, podes tentar contemplá-las tu também. Agora, vem o Senhor. Abraçam-se aos seus pés. Ouvem as duas tratá-las pelos seus nomes. E sorrir para elas. E ao vê-las assim, vem à minha mente a recordação de outros encontros, bem mais curriqueiros, coisas normais da vida. Nossas, tuas e minhas, talvez, em que a tristeza deu lugar à alegria. E simplesmente porque percebemos a tua presença, Senhor. Percebemos que estavas ali e que sorrias para nós e que compreendias e que nos ajudavas. Que paz, que alegria se sente quando palpamos, quando tocamos, que não estamos sós e que há um olhar de amor colocado sobre mim, sobre ti. Quando experimentamos o que nos diz o Salmo, ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. E que alegria quando, depois das trevas, do caminho sinuoso, das armadilhas, dos perigos de... Se chega a um pasto verdejante, a uma fértil de vez, a um lugar preparado pelo Senhor, como o Senhor, para mim, preparais a mesa à vista dos meus adversários. E se calhar os adversários eram só interiores, eram o meu medo, a minha segurança. Não sei, esse mundo interior que às vezes me atrapalha, que me entristece e que me bloqueia. Insisto em coisas pequenas. No nosso dia-a-dia. Às vezes entristecemos-nos porque nos deixamos levar pelo nosso mau caráter e até sabemos, e até estávamos a lutar e falhamos. E ficamos tristes, desanimados. Gosto por isso muito de um testemunho. Está escrito neste livro Quando o Dio é Contento. Aliás, deu lugar ao título do livro, escrito por Pippo Coriliano, Quando o Dio é Contento. E conta uma rapariga jovem, está a recordar a sua vocação e a sua mãe, que a inspira muitíssimo. E como ela não se queixava, e como era, se entregava tanto, e diz ela, ajuda-me o exemplo de quem sabe dizer sim, até ao último detalhe. Quando, se calhar, está cansado e é preciso preparar um chá de camomila para alguém que está doente. São momentos em que ajuda um pensamento sobrenatural, porque, humanamente, se calhar, a vontade seria zero. Jesus, vou-lhe-o preparar esta camomila para ti. Jesus, quero preparar este chá para ti. E assim, metes aquele ingrediente a mais, o ingrediente do afeto. A pessoa que recebe esse chá nunca virá a sabê-lo. ajuda-me, no entanto, a saber que Deus vê continuamente estas coisas e que as conhece, que conhece as minhas tensões, os meus esforços. Sabe que, talvez, depois de uma reação de pouca vontade, existe um esforço de vontade. Ao contrário dos homens, Ele vê estas coisas. Lui, questa cosa le ve de tuta. Eu sou que é contento e sei que Ele está contente. E eu sono contenta quando sou que Dio é contento. E eu estou contente quando sei que Deus está contente. Os discípulos tinham abandonado Jesus, mas veem-no contente, veem-no feliz, olha-os com amor, perdoa-os. Essa é a nossa alegria. Não a alegria de ter feito tudo bem, mas a alegria de saber que Ele está contente connosco, porque o amamos e procuramos corresponder e fazer o melhor que podemos, apesar das nossas limitações. Maria também nos vê, Maria também nos ajuda, como terá ajudado aquelas mulheres a viverem o Sábado Santo, a viverem aquela dor com esperança e como se alegria ao vê-las agora a transbordar, a transbordar de felicidade. Pois dá-lhe também essa alegria de te ver contente, porque sabes que Deus está contente contigo. Deu-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, entrecedei por mim.